Bem-vindos, 2 de março, quinta-feira, inscreva-se no botão embaixo e comenta, me chamo Henrique. O que é a nota fiscal paulista? Depois terá uma exibição como a pessoa consegue fazer o cadastro. O que é a nota fiscal paulista? É um programa de estímulo à cidadania fiscal no estado de São Paulo, que tem por objetivo estimular os consumidores a exigirem a entrega do documento fiscal na hora da compra. Quais os benefícios para o consumidor? Entre os benefícios para os consumidores, destaca-se 1. Distribuição de até 30% do valor recolhido pelo estabelecimento comercial proporcional ao valor da nota fiscal. Diversas formas de utilização dos créditos, participação em sorteios, fortalecimento do exercício da cidadania, contribuição para a redução de sonegação fiscal. Vamos acompanhar como se cadastrar. Aqui você põe o nome e nota fiscal paulista. Clica em seguir, vai abrir essa nova página. Você clica aqui, aqui dentro. Vai abrir essa outra página. Aqui você desce um pouco. Vai abrir essa página aqui. E você deve clicar aqui, ó. Acessa o sistema. Aqui dentro. Clicou. Tá abrindo aqui a página. Agora aqui, você clica aqui embaixo, ó. Cadastrar pessoa física. Clicou. Cadastrou. Aqui você coloca o seu... Deixa eu clicar aqui. Aqui você põe seu CPF. Aqui põe sua data de nascimento. Seu nome completo. Nome da sua mãe. Você clica, não sou um robô. Aí você desce, clica avançar e vai para as próximas etapas. É só isso. É tranquilo. E aí você vai dando continuidade. Para quem tem esse CNPJ, você deve clicar aqui, ó. Pessoa jurídica. Vamos lá clicar. Aqui você põe o CNPJ. O CPF do responsável legal perante a receita. O nome de representante legal. E aí você desce um pouco mais. Clica no som robô. E clique avançar. Pronto. Eu quero mostrar também o aplicativo aqui, ó. Tem esse aplicativo aqui. Você clica aqui, ó. Que ele já vai te direcionar para uma página para você baixar o aplicativo. Tá? Google Play. E também tem um da iOS, né. Para quem tem sistema iOS. Tem também outras coisas aqui, ó. Que eu quero mostrar. Para você saber um pouco mais também, ó. Se tiver dúvida alguma coisa, você pode estar pesquisando aqui, ó. Como resgatar os créditos. Consultar documentos fiscais. Cadastro pessoa física. Como é feito o cálculo do crédito. Recuperar a senha. Como saber se foi premiado. Serviços. Existem prêmios também que você concorre aqui. Aqui tem uma página sobre nota fiscal paulista. Acesso. Então você ganha prêmios, né. Eles têm o jeito deles aqui. E você vai ganhando os prêmios. Mas funciona como? Você precisa comprar, né. Você precisa estar falando que quer incluir seu número de CPF na nota fiscal. Quando você for no supermercado. Esse tipo de coisa. Então é isso que você tem que pedir, né. Pedir para você colocar seu CPF na nota fiscal. Aqui está um guia. Então quando você estiver lá dentro, ó. E você acessar. Vai ter isso aqui, ó. Aí você põe seu CPF. Assim que você vai criar. Que você vai ter que criar uma senha lá. Aí se você tiver crédito. Você clica em utilizar crédito. Aí aqui você escolhe para onde você quer que esses créditos vai. Se é para conta corrente, poupança. Ou quitação e abatimento no IPVA. No valor do IPVA. Aí aqui vai aparecer essa página lá dentro. Então aqui. Crédito em conta. Por exemplo. Se você escolher. Você vai ter que colocar o código do banco. O banco. A agência. Conta. O dígito. E o valor. Pronto. Aí você vai clicar aqui em confirmar. Pronto. E aí você vai conseguir. Estar resgatando o seu dinheiro. Da forma que você preferir. Da forma que você achar que. É melhor para você. Tem atendimento também. Se você quiser. Perguntar. Saber mais com eles. Lá você pode clicar em atendimento. Tem outras coisas aqui. Mais também. Encerro. Hoje. Por hoje. Nos vemos. No próximo dia.